E no estilo pesadão É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva de Xandão Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada não Baby vai querer Tá com os perigos Que exala a humildade e fama Não vive no dorme enquanto tá um touro Comigo quer viver vai Esperar um pouco A reboada sempre contrata E traz a mão na tampa desse gostoso Chuva de Xandão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu touro Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz twerk por cima do pai Rebola e contrai Você me pede mais Mais uma bala no seu corpo Ela faz twerk por cima do pai Rebola e contrai Na festa de vagabundo no estilo American Pie 400ml colocou no silicone 700ml é o copo de Johnny Walker Morde a maçã e tira foto no iPhone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar de quebrado Bebendo aquela gelada Na realidade voada Na bunda dela está a marca da minha paz Ela chacoalha, joga a garraba Ela chacoalha, joga a garraba Ela chacoalha, joga a garraba Câmera lenta, bunda, a garraba Chuva de Xandão Grospa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de Xandão Grospa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Várias meninas safadas pulando peladas Dentro da piscina Juro que não me recordo Virei a cachaça e dormi com umas gringas A festa mais comentada geral Perguntando se vai ter mais vezes Despedida de solteira e elas querem Mas Chuva de Xandão Trouxpa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de Xandão Trouxpa você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar